Hoje eu irei fazer um combate muito interessante, espero que goste o combate será, eu, versus Tarzan, Tiger T-Center, peso, eu peso em média 189 kg, em máxima 220 kg, já o Tarzan Tiger T-Center pesa em média 265 kg, em máxima 325 kg, nesse item ponto pro Tarzan Tiger T-Center, velocidade, eu corro 80 km por hora, já o Tarzan Tiger T-Center corre 60 km, nesse item ponto pra mim, comprimento, eu tenho 2,50 de comprimento, já o Tarzan Tiger T-Center tem 2,60 de comprimento nesse item ponto pro Tarzan Tiger T-Center, altura eu tenho 1,15 de altura já o Tarzan Tiger T-Center tem 1,20 de altura, então eu dou 60% de chances para o Tarzan Tiger T-Center e 40% pra mim.